Fala pessoal, beleza? Galera, vamos continuar o vídeo? Sem prolongar muito, vamos lá, porque ainda tem muitos minutos de gravação aqui ainda. ...que é a placa mãe, porque a sua placa de vídeo ela tá funcionando, certo? Na sua placa mãe não funciona. Processador a gente não testa, sabe que a gente não testa? Vou te explicar. Processador não existe, existe conserto de processador, certo? Eu não conserto processador. Então seria muita burrice, além da minha burrice natural, seria uma burrice plus eu testar um equipamento que eu não conserto. É igual testar fonte, eu não testo, eu não conserto fonte, porque eu vou testar fonte? E não é que eu não conserto, não existe conserto para processador, tá? Fui lá, testei do jeito que você me trouxe, eu liguei na bancada, coloquei aqui e não funcionou, certo? Na sua placa mãe. Eu peguei com a sua placa de vídeo, sua placa mãe e o seu processador e suas memórias. A memória eu ainda testei outra memória minha no seu equipamento, uma memória de teste e também não funcionou. A memória minha é essa que está funcionando, normal, a memória de teste. Não funcionou a sua placa de vídeo de novo e a placa mãe ficou só no código, acho que CPU, não lembro o que era. Beleza. Tirei sua placa de vídeo de novo, voltei para a minha bancada de teste. Na minha bancada de teste, mais uma vez, sua placa de vídeo funcionou. Você fez esse teste no meu computador? Oi? Você tem o vídeo? Você está falando que tem... Você tem o vídeo? Está no YouTube, seu retardado! Está no YouTube! Não, mas não, eu parei de ver todo o vídeo, porque depois ele reclamou, porque de acordo com ele, o menininho não foi bem atendido, né? Vocês vão entender o porquê que é menininho, porquê que eu acho que ele tem problema mental e porquê que é um cara barbado, barbado, se não for da minha idade. Mas eu estou com 34 praticamente, deve ter mais ou menos essa idade, tá? É um menininho bem mimadinho, vocês vão ver, vocês vão ver. Gente, está faltando trabalho, por favor, ó, eu não sou pai ainda, mas assim, eu vou dar um negócio, eu vou dar um conselho aqui. Se você está sendo pai agora, educa, põe para trabalhar, põe para trabalhar, tá? Estudar, trabalhar, põe para isso aí, porque senão vai ficar igual esse menino aqui. Vai ficar problemático, chorão, chorão, não trabalha, né? E vocês vão ver o porquê, vai vendo, vai vendo, que piora o negócio. Olha, tem no YouTube, mas você está falando que não está um pouco se lixando para o YouTube aí. Você está falando do vídeo relacionado à minha placa de vídeo. Não, tem dois vídeos lá, dá uma pesquisadinha antes de ficar ligando, porque assim, ó, veja bem, a gente está em ligação 12 minutos. Eu quase que perco uma solda BGA do R9 290 aqui, porque eu estou te atendendo, certo? Sendo que você está ignorando, assim, no meu ponto de vista, óbvio, eu posso estar errado, eu espero que eu esteja, aliás, eu acredito que eu esteja. Sim, eu tenho certeza que eu estou errado, não tem dúvida nenhuma que eu estou errado sobre essa suposição que eu vou colocar. Eu tenho certeza, eu estou louco de pensar isso, jamais, jamais. O que eu estou percebendo é que, como você falou aqui quando você chegou, Ah, porque eu fui ver os canais, você veio trazer sua placa. Nossa, eu vi o canal, tem muito vídeo bacana, não sei o quê. A impressão que eu tenho, assim, longe de eu estar afirmando isso, tá? Longe, longe, longe. É que você quer atenção, certo? Longe, longe. Porque você prefere ligar e falar pra mim, ah, eu ignorei os vídeos, eu estou pouco, mas parei de ver, não vejo vídeo nenhum mais, mas agora está questionando o que está em vídeo, não tem sentido nenhum. Eu quero só saber como que eu te levei uma placa-mãe, e a placa-mãe apareceu com o pino torto, sendo que o meu problema não era esse, entendeu? Ok, sim. É isso que eu te liguei. Primeiro que ele falou que não acabou, ele falou que era só, que agora está falando de pino torto, né? Quem será que mexeu nele? O gênio? Assim, vamos lá, quem será que estraga? Eu já mostrei aqui no canal, várias vezes, consertando terminais de processador AMD, certo? A gente não faz conserto de processador, mas terminal, alguns dá pra soldar. Até então, todos deram certo, mas, né, eu falo alguns que pode ser um ou outro que não dê certo, ou que não vale a pena, porque quebrou vários. Veja bem, quem vocês acham, onde vocês acham que é o problema? Ó, vocês têm uma chance, se quem acertar, quem acertar, vai ganhar uma balinha minha. Pode vir aqui na EGTEC, aqui, Barueri, que eu vou dar uma balinha. Vou dar um Frigels, tá? Ou alguma balinha qualquer, tá? Eu vou dar. Vamos ver, quem vai acertar? Vamos ver, quem vai acertar? É uma pergunta, é difícil, é difícil. Eu duvido que esse burro do caralho vai conseguir até, vai conseguir responder. Mas vamos lá. Ó, seguinte, quem é o cara, quem tem mais probabilidade de estragar um terminal do processador? O cara, o gênio, que vai lá, tá jogando e vê o negócio mal encaixado e aperta o negócio e queima a placa-mãe, certo? Que não tem um mínimo de noção de eletrônica, um mínimo de noção de informática, né, por mais raso que seja informática em relação à eletrônica. Ou eu, que tô trabalhando com isso todos os dias, que conserto o terminal quebrado, quem tem mais chance? Eu dou uma balinha, eu dou uma balinha pra quem acertar, tá? Quem tem mais chance? Ou eu, ou ele estraga. Quem que você... Se você apostar, eu ou o burro a 80 km por hora na descida, quem ganha? Quem ganha? Eu, eu, você é advogado, não é? Não, não. Você é advogado? Por que eu perguntei ao advogado? Porque quando ele veio aqui, ele não tentou dar carteirada, porque eu atendi ele muito bem e tal. Foi no momento que eu atendi. Ele me arrancou, ele arrancou um cartão da empresa, tá? Um cartão lá, o assinatura igual o meu lá, ó, Getúlio, não sei o que, não sei o que, arroba, gtec, não, ele arrancou, ó, não sei o que, fulano, arroba, consultoria, advocacia, não sei o que. Eu falei, caraca, é advogado, mano, cara é advogado, vai dar B.O., cara é advogado, né? Ó, aí vai vendo, né? Eu já falei. Aí, lógico, né? Coloquei o e-mail de lá, não sei o que, arroba, ó, ab, ó, arroba, gado, sabe? Arroba, gado, sabe? Não sei, tava faltando o ad, não sei porquê, tava só gado. Tava faltando o ad, vou, tava só o gado, não sei porquê, tava lá. Não sei o que, fulano, o nome dele, arroba, gado, né? Pado, o filho é advogado? Ah, ah, vai ver, vai ver, esse que é bom. O cara tá questionando o que tá em vídeo, não tem sentido nenhum. Eu quero só saber como que eu te levei uma placa-mãe e a placa-mãe... Vamos lá, isso valeu na balinha, hein? Meu problema não era esse. Quem estragou? Sim. Eu disse que eu te liguei. Sim. É, eu, você é advogado, não é? Comparada, então... Você é advogado? O filho de advogado? Entendeu? Você é advogado ou filho de advogado? Eu sou filho de advogado. Filho de advogado. Filho de advogado. Filho de advogado. Ah, bacana. Por isso tá em casa chorando e jogando CS, né? Trabalhando no CS, né? Porque, gente, eu tô falando de um cara que se não tem... Eu tenho que frisar isso. Se não tem a minha idade, é mais velho do que eu. O cara não é formado, trabalha com computador, mas no momento que estragou, eu tava jogando CS, então, não sei, né? Trabalho, computador, não é formado. Já deixou claro que a família tem condições, que tem vários escritórios, né? Espalhados pela cidade, né? Deve ter um aqui no prédio, inclusive, deve ter um aqui dentro. Tem algum escritório ali dentro? Será que tem um escritório ali dentro ali, no depósito? Não sei, né? Não sei, né? Tá bacana. Então, você não é formado em nada, não. Você só... É só a família mesmo. Beleza. Eu sou... Uhum! Uhum! Mano, o cara de vai, 30 anos, vai. Que seja mais de 30 anos. O cara não tem formação, não tem nada. E trabalha, né? Trabalha só no... Manito! Manito! Para de dar até cá, Manito! Manito! Né? Eu sou formado nessa área e trabalho nessa área, vai. Ah, 20 anos, vai. Eu tô exagerando. Talvez 18 anos que eu trabalho nessa área. Eu comecei com 13. Não, tem 20 anos mesmo. Comecei com... Não é trabalhar, mas mexer tem 13, 14 anos que eu comecei. Eu tô com 34, né? Então, tem mais ou menos isso aí, né? Você vem falar pra mim como se eu, especialista, tá? Nessa parte, especialista, mesmo que a sua família é especialista no que é. Você vem falar pra mim... Sua família, não ele. ...que eu tenho a chance de ter estragado seu equipamento. Sendo que a única coisa que eu fiz foi um teste. A única coisa que eu recebi de você foi 80 reais que, pô, não pagam um dia de comida que... Mas você tava com pressa, certo? Pra trabalhar com o seu computador, obviamente. Pra trabalhar. Tá? E você foi lá e escolheu pagar isso aí. Aí você vem ligar pra mim, eu como especialista, né? Comenta até no canal. Ai, não sei o quê, não sei o quê. Como se tivesse... Não entendi. Não, não. Sim, vamos lá, vamos lá. Deixa eu concluir, Pablo. É assim que funciona, não é? Quando você já viu alguma audiência da sua família? Você deve ter visto já, né? Na audiência da sua família, um fala, o outro termina, o outro fala. Certo? Não é assim que funciona? Vamos manter a mesma cordialidade aqui? Aí você vem falar pra mim que eu estraguei... O que que eu ganho com isso? O tempo que eu tô perdendo com você? O que que eu ganho com isso? Porque gerar conteúdo, gente, não é. Eu queria dar isso aqui, ó. Eu tô com um monte de coisa pra fazer ali, ó. Eu queria estar fazendo isso aqui. Tanto que eu tô gravando o vídeo e já meio que limpei. Agora eu preciso das duas mãos. Não tem como só uma, né? Então eu preciso das duas mãos, eu parei. Eu quero terminar a minha solta, cara. Eu tô com... Tem cinco... Tem, vai... Tem doze equipamentos ali pra fazer. Eu tô com uma filha de sessenta. Eu não queria estar gravando isso aqui. Só que isso aqui é uma proteção. Isso aqui é uma proteção e uma prevenção pra pessoas débeis mentais, igual esse filho de advogado aqui, não mandar equipamento. Não vira até empresa. O cara me vem, ele gastou oitenta reais. Por que quis? Porque senão eu não teria gastado nada. Oitenta reais por que quis? Porque ele tinha que trabalhar de bermuda. Ele veio de bermuda? Ele veio de bermuda? Quem lembra? Maitei, veio de bermuda. Mas ele até saiu? Tava de calça. Tava de calça? Ó, pelo menos. Ele tava de terno e gravata ou camisa, camiseta? Tava de casaco. Ele tava geando todo dia que ele veio. Tava geando? Tava geando. Ele tava de olho vermelho, chorando? Não. Só pra saber, porque é meio chorão, né? Tava vermelho, não? Não, não. Você não viu, né? Você não viu, né? Tá certo. A reclamação que você tá fazendo? Eu ganho isso? Eu também queria entender. É. Não que foi você, mas eu quero entender como que isso veio acontecer, entendeu? Entendi. É, eu não sei, cara. Eu fiquei com o equipamento daqui, o quê? Duas horas? Três horas? Não sei. O fantasma camarada entortou. Feitado, não queria dizer. É, eu não sei. Você conhece? Eu não conheço nenhum fantasma camarada, não. É, então, também não. É, eu não sei. Você conhece? Eu não conheço nenhum fantasma. Eu fiquei com o equipamento daqui, o quê? Duas horas? Três horas? Não sei. O fantasma camarada entortou. É isso que eu tô querendo te dizer. É, eu não sei. Você conhece? Eu não conheço nenhum fantasma camarada, não. É, então, também não. Por isso que eu te liguei. Você não acha? Você não concorda comigo? Sim, sim. Esclareceu as dúvidas? Esclareci as dúvidas. Beleza, então. Eu tenho certeza que eu vou correr atrás dos meus direitos. Vai correr atrás. Tudo bem, eu aguardo. Vai correr atrás. Opa, perdão. Vai correr atrás. Chama a sua família lá pra correr atrás direito. Vai correr atrás. Vai correr, vai correr. Vai correr. Vai correr atrás do direito. Vai correr atrás do direito. Vai correr. Corre. Corre. Será que é assim que ele vai fazer? Ele vai correr atrás direito. Eu acho que parar funciona melhor. Porque correr cansa. É difícil, né? Getúlio! O que eu faço, gente? O problema sou eu. Não tem lógica. Não tem lógica. Só eu que arrumo essas encrencas? Não tem sentido. O que eu ganho, galera? Fala. Qual que é a lógica? O que dá pra ganhar? Espero que você veja. Seu animal do caralho. E é isso, né? Vamos... Mais um processo? Será que vai ter? Mais um processo? Ai, meu Deus do céu. É mais um idiota. Quer chamar atenção. Eu tô dando o que ele quer, né? Mas eu sei que com isso, eu evito muitos outros. Ó. Mas muitos, muitos outros. E a intenção é justamente essa. Beleza? Isso aí. Deixa eu terminar aqui. Eu tô gravando vídeo disso aqui também, tá? Vídeo técnico. Valeu. Vídeo técnico.